O acolhimento a gestantes e bebês tem sido outra prioridade da gestão do prefeito Luciano Barbosa por meio do projeto Mãe Arapiraquense Árvore da Vida com ações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. O projeto é realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde para incentivar e contribuir com o fortalecimento do pré-natal no município sensibilizando as mães sobre a importância das consultas e exames Para incentivar gestantes arapiraquenses, a gestão municipal vem distribuindo kits de enxoval para as mulheres. Até agora, já foram entregues mais de 300 kits de enxoval. E nesta quinta-feira, o prefeito Luciano Barbosa beneficiou mais 100 mulheres com a entrega de novos kits. Cada kit contém uma bolsa de bebê, toalha, fralda, lençol de xixi, conjunto de malha, cobertor, calça enxuta, pacote de fraldas, kit camiseta de pijama e também kit para bebê.